Olhar para você, meu amor, é nascer todos os dias, desde nosso primeiro olhar, sentir algo especial e único. Por isso estamos aqui, determinados a construir a nossa história, única e forte, forte como sempre fomos. Já passamos por muitas coisas, muitos diziam que não duraria uma semana, e olha a gente aqui nos casar. Hoje estamos realizando o nosso sonho, prometo te amar, te proteger, te fazer a mulher mais feliz do mundo. Estarei ao seu lado nos momentos alegres e difíceis, na saúde e na doença, e tenha certeza de que juntos vamos concretizar todos os nossos sonhos. Eu te amo. Estarei ao seu lado nos momentos alegres e difíceis. Estarei ao seu lado nos momentos alegres e difíceis. Estarei ao seu momento alegre. Estarei ao meu momento. Vamos lá. Tchau. 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 Inúmeras razões por que as pessoas se casam. Poderia aqui descrever vários motivos, mas acredito que não cabe para nós nesse dia de hoje. O que cabe é compreender que Deus é o construtor e o que cabe entender é que nós estamos entrando dentro do propósito de Deus para a vida do homem e para a vida da mulher. E qual é o propósito? Que duas pessoas se unam. Por que esse é o propósito? Porque Deus é um Deus de relacionamento. Deus é o construtor. E antes mesmo da gente ver a lei, ver a graça, ver tantas coisas acontecendo, a gente vê o homem e a mulher se unindo antes de tudo. Meu amor, como sou grata a Deus por este momento. Esperei tanto para que esse dia chegasse e enfim chegou. Você é um presente raro, valioso, difícil de se encontrar. E Deus, com a sua infinita bondade, colocou você no meu caminho, trazendo paz, amor, cumplicidade, alegria à minha vida. Com certeza, hoje estamos vivenciando o auge do nosso amor perante Deus e perante as pessoas que amamos. Agradeço a você por tudo que vivenciamos até aqui. Enfim, o amor venceu. Com amor, vitória, eu te amo. Como ministro do evangelho, diante dos depoimentos, diante do comprometimento que vocês tomaram diante de Deus e diante de todas essas testemunhas, eu, como ministro do evangelho, vos declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Uma salva de palmas para o mais novo casal, Laís e Jonathan. Uma salva de palmas para o mais novo. Uma salva de palmas para o mais novo. Estarei-eyed, got me estarei-eyed. Losing all my focus, I can't even control it. You know your lips are golden, baby, get me high. Uh-ah. Touching me like lightning, yeah. Keeping it exciting, you know exactly what to do to blow my mind. Uh-ah. You're from another planet. I've never felt like this, I don't know how I ever survived without it I'm starry-eyed, ah-ah Got me upside down, spinning around you, ah-ah Wanna taste the clouds, dance with the moon, ah Take a trip around your body, boy I love you where you got me Starry-eyed, got me starry-eyed This bed is out of space, just keep painting constellations You cover me in glitter till I'm shining bright I never wanna leave the sky, the way you make me feel alive I was in the dark and baby, you're the light You're from another planet, I've never felt like this I don't know how I ever survived without it I'm starry-eyed, ah-ah Got me upside down, spinning around you, ah-ah Wanna taste the clouds, dance with the moon, ah Take a trip around your body, boy I love you where you got me Starry-eyed, got me starry-eyed Couldn't fight if I wanted, flying to places that I never thought I could go Your immediate shower, falling down all over me, yeah you're making me glow Couldn't fight if I wanted, flying to places that I never thought I could go Starry-eyed, got me starry-eyed Got me upside down, spinning around you, ah-ah Wanna taste the clouds, dance with the moon, ah-ah Take a trip around your body, boy I love you where you got me, ah-ah Starry-eyed, got me starry-eyed, ah-ah Got me upside down, spinning around you, ah-ah Wanna taste the clouds, dance with the moon, ah-ah Take a trip around your body, boy I love you where you got me Bye Obrigado.